Ela se apaixonou por mim Ela se apaixonou por mim Esse é o DJ Jack e o moleque é bolatão Está embrasada de popão novinha, tuta chapada Depois que embrasou pé pirinha ficou alucinada Então joga raba, mexe a 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 raba Vem, 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 vem safada, vem, vem, safada, vem, vem safada, vem, safada Joga raba, mexe a raba Esse é o DJ do baile, sucesso com a mulherada Aqui no baile, funk e a novinha joga rabo Eu pulei ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim E que faz a cama, se dança, cacete, na xereco Vamos, é me dança, me baixa Eu pulei ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim E que faz a cama, se dança, cacete, na xereco Vamos, é me dança, me baixa Ela se apaixonou por mim E que faz a cama, se dança, cacete, na xereco Vamos, é me dança, cacete, na xereco Minha caixinha começou a se balançar Tá engasada de popom novinha, tudo tá chafada Depois que embraza o pé pirinha, ficou alucinada Então joga rabo, mexe a rabo, mexe a rabo, mexe a rabo, mexe a rabo Mexe a rabo, mexe a rabo, mexe a rabo Vem, 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 safada, vem, safada, vem, safada, vem, safada, vem, safada Joga rabo, mexe a rabo Esse é o DJ do baile, sucesso com a mulherada Aqui no baile, funk, a novinha joga rabo Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim E que faz a cama, se dança, cacete, na xereco Vamos, é me dança, me baixa Esse é o DJ Jeff e o moleque é boladão Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim E que faz a cama, se dança, cacete, na xereco Vamos, é me dança, me baixa E que faz a cama, se dança, cacete, na xereco Ela se apaixonou por mim E aí, DJ Jeff e o moleque é boladão E aí, DJ Jeff e o moleque é feiticeiro Vamos ter que dar de montagem pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Tchau